Música Manhã dessa quarta-feira, 14 de setembro, você acompanhando aqui agora pelas imagens feitas pelo Osvando Siqueira Uma carreta carregada de frango que acabou colidindo contra um poste de energia elétrica aqui na PA 150, no bairro Amigo Gabriel Durante essa colisão a carreta tombou, acabou se enrolando com fios de alta tensão, fios energizados E acabou causando também um incêndio aqui, um incêndio durante a madrugada dessa quarta-feira Momento que policiais militares do 47º Batalhão aqui de Mujo passavam pelo local Visualizaram a situação, a carreta em chamas, os ocupantes ainda dentro do veículo presos E os militares acabaram socorrendo os ocupantes, acionando também o corpo de bombeiros E evitando que o pior pudesse acontecer Nesse momento então, 9 horas da manhã, a população aqui em cima, a carga ali sendo protegida Os animais, os frangos vivos ou que já estão ali doentes pela situação, abatidos Que foram feridos, na verdade, pelo acidente, acabaram sendo liberados pelos proprietários aqui da carga E você acompanhando então, esse sinistro que aconteceu aqui na manhã dessa quarta-feira, 14 de setembro Aqui no município de Mujo Por volta de 4 e meia da manhã, nós estávamos fazendo patrulhamento aqui na PA Quando nos deparamos com esse caminhão, ele perdeu o controle Acabou atingindo um poste de energia elétrica Quando nós chegamos aqui, os ocupantes do veículo ainda se encontravam dentro dele Então foi o momento que o veículo começou a pegar fogo Então a guarnição, sem pensar, desceu aqui para tentar resguardar a vida dos três ocupantes do veículo Nós conseguimos tirar os ocupantes a tempo Como inclusive eu mandei o vídeo aqui para ele ver depois A intensidade das chamas na hora do incêndio Nós conseguimos retirar os dois, os três na verdade Colocamos eles em um lugar seguro Foi nesse momento que a gente acionou o bombeiro Para que fosse prestado o atendimento médico devido aos ocupantes Mas de imediato a nossa preocupação era resguardar a vida dos três ocupantes do veículo Graças a Deus nós conseguimos, os três também Um teve um ferimento um pouco mais sério Mas foi com vida para a UPA E agora, soldado, como é que fica a questão dos procedimentos? A polícia militar agora são mais de oito horas, não é isso, Vinélcio? Segue aqui ainda Quais são agora os procedimentos que se seguirão após esse sinistro? Bom, nós acionamos o proprietário da carga Ele já se faz presente aqui no local Aí ele vai procurar um caminhão para fazer o transporte dessa carga Terminando aqui nós vamos para a seccional fazer o registro dos fatos A polícia militar segue dando apoio aqui nesse momento Tem a carga aqui intacta de frangos Acredito que a maioria dos animais, a carga viva, acabaram também sobrevivendo O pessoal da Equatorial já chegaram ali Então a polícia militar segue dando apoio aqui nesse momento ainda Nessa ocorrência, durante a manhã dessa quarta-feira aqui em Mujú, não é, soldado? Sim, senhor A gente continua aqui dando apoio até finalizar aqui a ocorrência A gente já fez a qualificação das vítimas Já foram prestado atendimento E terminando aqui nós vamos para a seccional fazer o registro Música 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 Legenda Adriana Zanotto